oi gente beleza tudo bem é isso aí mais uma game play para o canal lw games é isso aí e hoje trazendo para você o mod gráfico diferente é isso aí o mod gráfico brutal gente o mod gráfico é bastante legal o que acontece ele modifica além do gráfico da paisagem tudo ele também mexe no sol fica muito bacana então eu vou estar fazendo uma game play uma viagem aqui no mapa transural para vocês verem como é que é o mod gráfico aí beleza gente então vamos lá então estamos aqui já com o caminhão carregado de cerâmica de piso extremo é isso aí externo perdão gente falei extremo né então a carga de cerâmica nós vamos sair daqui da vila são pedro até a vila barro duro é isso aí barro duro são dois quilômetros apenas mas só para a gente ter uma noção aí do gráfico aí beleza então vamos lá gente gente já estamos aí ó olha que legal deixa eu sair aqui olha como ficou bacana a paisagem gente e detalhe do carro os reflexos do carro olha esse mod gráfico muito bacana olha ficou muito realista muito realista mesmo gente foi muito legal então vamos lá deixa eu ajustar o banco aqui que como sempre eu gosto de ajustar isso estamos aqui com o reno vamos dar início engatar aqui a nossa marcha e vambora gente lembra nós estamos com 20 toneladas de cerâmica de piso externo ok opa deu uma vala aqui da saída aqui deixa eu fazer o retorno aqui senão vai subir essa vala beleza vamos lá gente sai dessa vala aqui pra gente poder sair aqui deu bora gente lembrando que esse mod de mod gráfico aí eu vou estar deixando um link na descrição do vídeo aí embaixo beleza beleza então vambora muito bacana gente vou deixar um pouco lá de fora que a gente vê olha como ficou o céu olha a vegetação que ficou bacana demais muito bacana muito legal gente olha detalhe das casas gente dos prédios aqui do lado olha que bacana olha só olha só é isso aí gente a viagem é bem curtinha só pra gente conhecer mesmo o mod aí beleza estamos chegando aqui já vamos descarregar já vamos descarregar é isso aí então tá aí gente vamos fazer aquele print que eu não fiz ainda né então vamos lá chegamos aí vamos descarregar então gente pra quem curtiu aí deixa aquele like pra nós no vídeo aí beleza gente lembrando que o link tá tudo mapa transural esse mapa transural free tá gente é o link desse bot gráfico aí vai estar na descrição do vídeo aí pra vocês aí beleza gente pra quem não é inscrito eu convido a você se inscrever no canal clicar no sininho né é isso aí é isso aí é só terminar aqui gente só um minutinho clicar no sininho pra você receber a notificação no canal aí beleza então gente eu vou ficando por aqui até mais valeu eu fui tchau